Leila Diniz foi uma mulher que viveu à frente de seu tempo. A sua influência no comportamento feminino das mulheres das décadas de 1960 e 1970 é indiscutível. E apesar de nos deixar precocemente há mais de 50 anos, Leila Diniz vive um pouco em cada mulher. Está chegando a Iliate, continha Dona Bela. Oi pessoal, eu sou o Quindim. E eu sou a Coraline. E sejam bem-vindos de volta ao canal TV Iliate. No vídeo de hoje você vai conhecer Leila Diniz, uma mulher que falava sobre a igualdade de homens e mulheres em uma época em que esse tema não era debate. E como diz a música de Rita Lee, toda mulher é meio Leila Diniz. Leila Roque Diniz nasceu no Rio de Janeiro em 25 de março de 1945. Filha do bancário Newton Diniz e da professora de educação física Ernestina Roque, Leila foi morar com os avós após a separação dos pais e depois com uma tia. Ela dizia gostar de estar perto da energia e da pureza das crianças. E por isso foi trabalhar como professora em uma escola de educação infantil. Já nessa época, Leila defendia as crianças com deficiência na escola, quando nem se falava em inclusão social. Aos 17 anos, Leila Diniz conheceu o ator e cineasta Domingos de Oliveira, com quem viveu por 3 anos. Nessa época, deixou o magistério e começou a trabalhar como atriz no teatro infantil e no cinema. Mas é nas novelas de TV que se torna popular. Sem papas na língua e dizendo tudo o que pensava, Leila deu uma entrevista ao jornal O Pasquim, que viralizou, mesmo em uma época onde não havia internet. Por conta disso, as portas de trabalho se fecharam e Leila foi perseguida pela censura e ameaçada de ser presa na época da ditadura. Devido a isso, é criada uma lei apelidada de Decreto Leila Diniz. Em 1965, foi morar com o cineasta Rui Guerra, pai de Janaína Diniz, sua única filha. Quando estava grávida de 6 meses, Leila se deixou fotografar de biquíni e com o barrigão à mostra, o que não era uma prática na época. Os conservadores consideram aquilo uma afronta, pois a maternidade é algo sagrado. Mas Leila não estava levantando nenhuma bandeira feminista. Ela só achava que o sol podia fazer bem ao bebê. Em 19 de novembro de 1971, nasce sua tão sonhada filha, Janaína Diniz. Três meses depois, no carnaval de 1972, Leila desfila na escola de samba Império Serrano. E em junho de 1972, foi com a Delegação Brasileira de Cinema para a Austrália participar de um festival de cinema. Com muita saudade da filha, Leila decide voltar ao Brasil antes da equipe. E no dia 14 de junho de 1972, quando sobrevoava a Índia, o avião em que Leila Diniz estava explode no ar, sem deixar sobreviventes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso está no ar, mais um Notícias Iriate. Janaína Diniz, a filha de Leila, foi criada pela amiga e atriz Marieta Severo e seu marido na época, Chico Buarque. Em 2022, após 50 anos da morte de Leila Diniz, a sua filha e cineasta Janaína Diniz transformou o diário de sua mãe, composto por sete cadernos, em uma série documental. O objetivo não é só uma homenagem à mãe, mas também uma maneira de apresentar Leila Diniz a futuras gerações. Ana Maria Magalhões, outra amiga de Leila e também cineasta, leva às telas do cinema o documentário Já Que Ninguém Me Tira Pra Dançar, com imagens inéditas e depoimentos de amigos. O título é uma homenagem a uma frase que Leila dizia quando estava em um baile e resolvia tirar algum rapaz para dançar. Isso em uma época onde o comportamento das moças era esperar que algum rapaz as tirassem para dançar. E aqui termina mais um Notícias Iriate. Mas dá à vista! Bebe! Leila não entendia por que a imitavam, pois nunca levantou nenhuma bandeira feminista. Ela apenas expunha suas opiniões e atitudes de liberdade, assim como a igualdade entre homens e mulheres como algo normal. A influência de Leila Diniz no comportamento feminino é indesputível. E apesar de nos deixar precocemente aos 27 anos, ela vive um pouco em cada mulher. Leila Diniz não pode e não deve ser esquecida, pois mesmo sem querer é símbolo do empoderamento feminino e precisa ser lembrada e conhecida pelas novas gerações. Bom pessoal, o TV Iriate de hoje vai ficando por aqui! Aproveita para se inscrever no canal, dar o seu like, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdo de qualidade para você! E também nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com muitas, muitas, muitas pessoas! E não se esquece que depois da vinheta tem uma surpresinha! E semana que vem estaremos de volta com mais um... TV Iriate! Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Oh yes!